Tem um caba lá na chaca do Mamãe Vitória, na casa dele, que não gosta de mim não, é aquele gordão, aquele que diz Loretta, gostou do teu irmão, não está me prejudicando, sabe aquilo, aquele não gosta de mim não, gosta de jeito... Pode me cumprimentar, todo mundo fazendo a fila aí, tudinho vai me cumprimentar Eita, Lala Sireno, que alegria é essa? É, conta a ele, Regina, conta o sucesso que nós fizemos lá na feira de São Cristóvão Vendemos tudinho amanhã Sobrou esses cinco aqui pra remédio É, tudinho Mas dinheiro, Regina, mostra Aqui ó, foi um lucro danado, não é mesminha? Foi, e do mês pro fim da feira a gente teve que aumentar o cordel pra quatrocentos, o que era trezento passou até quatrocentos Eita, eu também quero um pra mim, acho que eu sou o único que ainda não leu a história dessa noiva abandonada no pé do altar Toma, eu cobro, né tia? O que? Cobrar de ciro, cobrar dinheiro de ciro aqui, cobre que eu dou-lhe um cocorote, cobre, cobre dinheiro de ciro O que? O que? E se eu fizer questão de pagar? Bom, aí, aí já são outros quinhentos, ou é quatrocentos Que isso? É quatrocentos Aí é outros quinhentos, é quinhentos mesmo, me dá o dinheirinho, Ciro, pode, pode Senhora Senhora Ninguém vai cobrar coisa nenhuma de ciro, chora Que queria pagar Aff, Maria, que maninha deu pra proteger ciro, agora que tá danada Na cabeça dela, já já, ciro vira santinho de igreja Tá interessante Quem foi que escreveu isso, Lala? Ah, Ciro, foi um cordelista lá da minha terra mesmo, romanceiro dos bons, viu? É, minha vida tá tudinha aí A noiva abandonada no altar que sou eu, né? É, como ele escreveu o romance da minha vida, ele escreve o romance da vida de qualquer um Se tiver desgraça então, Ciro, muito melhor pra ele escrever Ciro Ah Tu, tu podia mandar fazer um livrinho desse da tua vida Né? Um cordelzinho contando É que o meu nome é Ciro, gosto de mudar camisa Eu gosto muito de Bruna, mas também tem a Luísa Fiquei atrapalha tudo, era bom, pai, Ciro, pai Ah, dá, pra minha vida não dá romance não Ainda mais se precisar de desgraça, aí é que não dá romance mesmo Será que não dá mesmo não, Ciro? Cuida bem, Pedro Vamos levar as malas pro carro Sim, senhor Vamos aí então? Claro Claro, vamos, vamos logo Ah, o que, o que aconteceu isso? Me trova logo essa cadeira, o que tu tá esperando? Você parece que está muito animada pra essa nossa viagem a São Paulo, não? É que Pra quem fica trancada nessa casa o dia inteiro, é É sempre bom sair um pouco, né? Até onde você estava muito diferente? Não sorria, não se alimentava O que foi que mudou? Nada Mudou nada Eu, eu só tô contente de sair daqui um pouco Só isso Me faz bem Mesmo que seja pra ir pra São Paulo e ficar trancado no hotel Qual é o hotel? O mesmo que eu fico sempre E não tem nome? Tem Você ficará sabendo o nome assim que chegarmos lá Vamos, Alice Não, 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 senhora Eu comentei este almoço Eu faço questão de terminar este almoço Sai daí Sai daí Lá fora, vocês dois, que lugar de homem não é aqui não, hein? Vambora Vambora A vitória do Daniel Nessa casa Logico, lógico Vambora Então a vitória do Daniel A vitória do Daniel A vitória do Daniel A vitória do Daniel Aí tem muitas cerveja aqui Vamos beber, senhor Viva, viva o Daniel Viva Dani! 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 Dani, você tá bem, Dani? Hein, Dani? Dani! Dani, você tá bem? Dani! Como é que tá, filho? Machucou muito, meu filho! Fala! Machucou muito, meu filho! Fala! Filho! Acabou, pai. Agora acabou tudo. Fala! 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 Fala!